O cara trocou de posição, esse safado aí Mano, o cara levou os dois na janela, hein, cê é doido O cara camperou, foi bonito, hein Fechou a porta, tá vendo? Eu vou lá, se dane, eu vou lá meter o foda-se Vou roxar nesse cara ali O morro eu mato É o Jebala? Você pegou a diminuição de 762 por 39? Não, peguei não, tô com uma serra aqui Porra, galera, é os caras, hein, mano Deixei uma mozinha bocada na outra casa Caraca, ainda bem que eu errei os tiros, mano Boa Aí, mano, top, esperando vocês voltarem aqui, tá segurando o loot aqui, mano Valeu Vê se tem remédio aí pra mim aí, tô zoadão, velho, deixa eu ver O que, vitamina? Pode ser a botivitamina, ó, tem caravina, hein Tá, tem aí com três Vou trancar a porta O tiro do cara arrumou tudo, cara É foda, velho Consegui motivar a mina, galera Caraca, velho Caraca, velho Se eu acerto o tiro, deixa eu matar do cara Ainda bem que eu errei, galera Que top, velho Ah, tem que ser a sac, velho Ah, sacanagem, o cara deixou o zumbi entrar aqui, mano É sacanagem Puta merda Cadê esse camper esgramado, velho Foda que é muita floresta, tá vendo Pro cara achar daqui ali rapidinho, velho Mas ele tava mais ou menos ali, ó Mas o zumbi ia mexer nele, velho Ah, tô vendo Quebrei a perna Quebrei a perna Quebrei a perna dele, tá no morro lá, ó Fica de olho Merda, tô sem estamina, velho Caraca, ele desmaiou Aonde que mais ou menos o carro Ele desmaiou, galera Aqui é onde eu tô olhando, mano Aqui é onde eu tô olhando, mano Direção da delega Peraí que eu vou concentrar aqui Pra confirmar só Quantos metros aqui lá, galera? Colocar uns 300 metros, mano Quero dar mais um na cabeça pra confirmar, vagabundo Já era Morreu Boa, galera A chama O que é que está subindo Oi Peguei ele lá no morro Fala para o Gian lá no morro já olhar o loot dele. Boa. Vai lá no morro olhar o loot do cara. Fala que eu estou olhando aqui. Já pega tudo, o cara está bem em fusão, hein. Ele já está passando por causa dos prédios. Só não sei qual prédio aqui. Pele. Estou me mexendo, galera, para não ficar parado para os caras mirarem, entendeu? Ficar parado, você pode tomar um que é outro. Apesar que o cara estava andando ali, tomou um que é outro, né. Sempre dão uns tiros para confirmar, né, velho. Pelo menos pegamos o camper, né? É ele que está lá? É ele né? Bora. E aonde estava o cara que matou ele? Sabe ou não? No prédio, no prédio do lado. Ó, tem zumbi aqui em baixo a grana. Tá vindo feliz o menino porque achou loot. Vamos dar um cover pra ele agora, se aparecer alguém. Até vou descer lá, Jebala, pra espirar ele lá embaixo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu olho aqui de cima do 6. Vamos ver aqui esse keratinha. Parece que está com bastante loot o cara, velho. Tá chegando aí, já ele? Aí, ó, deitado, né? Me dá, me dá água, por favor. Ô, Zé Lutinho, do caçamba, se tiver vindo com nós já vai morrendo. Não, eu precisava de comida, mano. Eu estava ferrado na comida. Abre a latinha aí, ó. Como a latinha, ó. Abre a latinha. Não tem água, só tem a comida aí, ó. Tá, agora eu vou desligar a tua live aqui, senão vai atrapalhar. É, eu baixo o volume, é só baixar o volume aí. Aí, vinguei a morte de vocês, hein, mano. Ele tinha uma Piner e uma Blade. Ó, eu vinguei a morte de vocês. E como forma de pagamento de vocês, eu quero que vocês vá no meu vídeo lá de amanhã e deixa o like, hein. Tá bom demais, já. Alô! E aí, seus malucos. Alô! Aí, aí. Não tem mais nada, tá limpa a cidade. Pois é. Eu vou nessa também, tem um horário que eu vou dar uma descansada, mano. Vocês vão jogar amanhã aí? Amanhã à tarde, acho que eu logo aí, qualquer coisa. Beleza. Vocês vão jogar todo dia, a noite aqui, mano. Ah, só à noite? Vou colar tarde, talvez. Ah, beleza. Mas valeu, mano. Só se não tiver trampa. Valeu pela play aí, foi da hora, hein, mano. É nóis, hein. Ó, lembrando lá que o preço aí, por ter vingado vocês, é deixar o like no vídeo, hein. Valeu. Valeu, mano. Vocês querem alguma coisa? Vou desligar por aqui. Vai ver lá, falou. Obrigado. Não, tranquilo. Pega o arroz aí, ó. Depois eu caço aí, vocês vão jogar mais aí, ó. Vou desligar aqui no cantinho mesmo. Mano, valeu aí pela play, obrigado por tudo aí. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu. Galera, é isso aí. Deu meu horário já, então. Tem que desligar, né, mano, que já deu meu horário. Tá bem tarde agora, pra vocês terem uma ideia, já é mais de meia-noite, hein. Foi top demais, mano, jogar com os meninos aí. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado também aí, galera, pra caramba aí. Essa gameplay foi muito top. E quem sabe nós não encontremos eles de novo aí. Continua a gameplay um outro dia, né. Show de bola, galera. Tchau, galera.